Olá pessoal, tudo bem? Segue mais uma opção em Santo Antônio da marca Keco Sim, Keco produto de excelente qualidade e acabamento famoso pelo seu selinho de originalidade da cor preta principalmente esse Santo Antônio tem um destaque que é para silverado sim, silverado você que tem aquela sua picape antiga que é colecionador ou que tem um carinho, aquele xodó na garagem para passeio de final de semana ou nas feiras e eventos entre em contato conosco no 952-44-2594 ou no 3662-4934 se você for fora de São Paulo entre em contato para ver nossas condições de envio produto de excelente acabamento Keco é referência no mercado automotivo observe a pintura, o design, o reforço enfim, você não vai se arrepender com o produto tá ok? entre em contato conosco tá? na Sente Aba Prime ok? veja o nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais ok gente? obrigado, até a próxima obrigado, até a próxima obrigado, até a próxima